Vão ser dez leitos em uma área completamente nova, sendo quatro leitos privativos e um quarto de isolamento com anticâmara. A transferência dos pacientes ocorrerá até o dia 10 de novembro. A obra conta com investimento de R$ 2.117.362, referente a um valor financiado com emenda de indicação do deputado federal Marlon Santos, sendo R$ 986.000 para o sistema de climatização para as duas UTIs e centro de materiais esterilizados. O superintendente Luciano Morschel comentou mais esse avanço na saúde da região. É um dia muito feliz hoje para nós, com muita satisfação nós estamos entregando essa área completamente nova, 100% nova. Partimos do zero, é um novo andar em cima de uma outra UTI que já existia. E esses leitos, na verdade, vão receber os pacientes da UTI já existente. Nós criamos esse ano 10 leitos de UTI, formando no total 20 leitos de UTI adulto. E essa área física vai receber esses pacientes que hoje estão em uma unidade provisória até a conclusão dessa obra. Então, é um espaço moderno, espaço dentro de todas as normas legais, desde a renovação de ar, piso, tem todas as condições de segurança para a gente continuar prestando um bom serviço à comunidade. Então, além da ampliação, nós estamos também qualificando o atendimento a esses pacientes, entregando uma estrutura bonita, moderna, nova. E esse motivo de muita alegria, né? Um hospital que foi vanguarda, essa UTI vem desde 1981, há muitos anos, há mais de 40 anos, então ela existe. E nesse momento estamos entregando essa área física totalmente nova para que ela possa continuar aí salvando vidas, atendendo a comunidade cachoeira e comunidade regional também. O espaço também conta com banheiro para pacientes, sala de utilidades, DML, quarto de plantão médico, posto de enfermagem, vestiários, descanso, sala de lanche, sala reservada para conversa entre médico e familiares e salão coletivo de tratamento intensivo. Além da inauguração do novo espaço, o HCB vai aproveitar o momento para reunir os médicos que iniciaram a unidade no hospital e homenageá-los na solenidade. Uma placa permanente com o nome de todos foi fixada logo na entrada da UTI.